2.780 policiais do interior baiano reforçam o policiamento no Carnaval de Salvador Alojados em nove bases, eles descansam e se preparam para o trabalho nos circuitos Atividades como ginástica, jogos e musculação ajudam a manter corpo e mente em equilíbrio A gente procura através do nosso Centro de Educação Física dar essa estrutura, esse apoio ao policial militar que vem de sua casa para cá, de vários interiores e para ajudar no nosso Carnaval Os momentos de lazer e atividades contribuem para combater a saudade de casa Profissionais mais tranquilos e preparados para o trabalho E isso faz com que a gente, quando vai retornar ao trabalho, a gente vá com mais disposição e mais eficácia A gente vai para o circuito com a mente bem mais tranquila, desestressado, o corpo livre A gente enfrenta o serviço com mais tranquilidade